Bem, o primeiro período da literatura americana é o que nós chamamos de período colonial, tá? Então, eu fiz aí, como vocês estão vendo na tela, uma síntese dos principais pontos desse período, tá? Ele foi muito parecido com o que aconteceu no Brasil, certo? A única diferença é que o Brasil era uma só colônia, né? E lá eram 13 colônias. Então, como vocês viram na semana passada pelo material que foi postado, né? Vocês perceberam que os Estados Unidos eram formados por 13 colônias, certo? E o Brasil era apenas uma, tá? Essa é a única diferença entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Bem, vocês devem lembrar que literatura é, na verdade, uma representação do contexto da sociedade, tá? Então, uma colônia, né? Um período colonial não é marcado por obras, certo? Como eu disse, esse período nas colônias americanas foi muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Por exemplo... Adivinha o que ela tá brincando. Por favor, não desligar o microfone, tá, gente? Só liguem, só ativem o microfone quando vocês forem falar, tá? Bem, havia muitos índios, certo? Portanto, uma grande quantidade de aspectos literários desse período é representado pelas narrativas orais, tá? Pelas narrativas épicas, tá? Então, vocês, com certeza, lembram do Pocahontas, né? Então, aquilo era um ponto, certo? É, professor, tá tendo muito barulho, professor. Tá tendo muita interferência. É, vocês precisam desativar o microfone, tá, gente? Só ativem quando vocês forem falar. Bom, então, voltando. Vocês lembram que quando os portugueses chegaram no Brasil, só havia índios, né? Então, foi preciso toda uma catequese, né? Foi preciso ouvir as narrativas dessas aventuras épicas dos índios. Então, a primeira obra da literatura brasileira foi a Carta de Peruvaz de Caminha. Portanto, a mesma coisa aconteceu lá nas colônias americanas. O que nós temos de literatura é muito mais a literatura oral, certo? São as narrativas das aventuras épicas dos índios, né? Aquela coisa de caça, de envolvimento, de luta pela terra, tá? Lembrem da Pocahontas, tá? Por exemplo, é um conto de uma índia que salva um capitão, né? Um homem branco e se envolve com ele. Mas isso tudo não era escrito, né? Era oral. Então, pouca literatura havia nesse período. Porém, como toda colônia, certo? Os Estados Unidos, as 13 colônias americanas, eram exploradas pela corte, certo? Então, riquezas, impostos, né? Tudo que era produzido lá era mandado para a corte. Então, essa exploração, tá? Além da influência religiosa que vinha e das vestimentas e, enfim, da vida toda que era na corte, né? Influenciando as colônias, começou a fazer surgir lá a vontade de ser independente, tá? Então, foi exatamente como aconteceu no Brasil. As colônias começaram a se sentir usurpadas, né? E aí, começaram a aparecer algumas pessoas mais influentes que começaram a dizer, olha, a gente pode fazer só nós. Nós podemos viver sozinhos. Em vez de mandar riqueza para a corte, vamos mandar riquezas entre nós. Vamos trocar riquezas. Vamos guardar o imposto. Vamos crescer. Vamos desenvolver. E isso vai conduzir a literatura americana a um novo período mais à frente, que é um período pós-independência. Por causa disso, neste período colonial, o que nós vamos ter é panfletos políticos, tá? Escritos, religiosos, jornais, né? Coisas de jornal, além das narrativas orais e épicas que vinham mais dos índios, né? E das aventuras que eles tinham. O que nós vamos ter de escrita, de trabalho escrito, que não são obras literárias grandiosas, né? Serão manifestações políticas, tá? Manifestações religiosas, tá? Por quê? Porque as colônias começaram a se movimentar, certo? No sentido de lutar pela independência. Então, nós vamos ter algumas guerras, né? Vamos ter algumas batalhas. Então, durante esse período em que as colônias, os influentes, vamos dizer assim, alguns homens mais influentes começaram a se movimentar nesse sentido, eles também começaram a produzir coisas para chamar a atenção das colônias, certo? E uma dessas produções é a obra mais marcante desse período, que é aquela que vocês têm lá na plataforma para refletir, que se chama Common Sense, do Thomas Paine. Esse termo Common Sense, ele pode tanto ser entendido como senso comum, porque todo mundo queria a libertação, né? Então, isso era um senso comum entre as colônias, todos queriam essa libertação, todos queriam essa independência. E, ao mesmo tempo, o Thomas Paine começou a chamar a atenção, dizer, olha, presta atenção, a gente pode ser independente, mas a gente tem que ter um poder que controle essa independência, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter convenções, não pode ficar todo mundo assim, ao Deus dará, não. Portanto, essa obra também é entendida como se fosse o bom senso. Então, Common Sense, tanto pode ser entendido como senso comum, porque era o lugar comum que todos queriam a liberdade, tá? Ao mesmo tempo, o Thomas Paine começou a dizer, olha, presta atenção, não é bem assim, a gente tem que ter um governante, a gente tem que ter uma pessoa que conduza as coisas, tem que ter critério, tem que ter regulamento, não pode ser assim. então, por causa disso, ela também é conhecida como o bom senso, tá? Então, essa foi a maior e mais marcante obra, a mais importante obra deste período. Mais um pouquinho à frente, como vocês vão ver, vai haver a declaração de independência, né? Dos Estados Unidos. Então, aí começa um novo período. Neste período colonial, tá? O que vocês têm é narrativas orais, aventuras, né? Épicas dos índios, os contos, tá? Que muitas vezes eram também orais, narrados pelos índios. Depois de algumas décadas, eles foram escritos por alguns autores, como é o caso da Pocahontas, tá? Então, isso aí é uma coisa fantasia criada, Fictícia, mais pra frente, muito depois, mas era uma representação do que acontecia nas colônias neste período. Nós temos cartas religiosas, nós temos panfletos, nós temos artigos pequenos de jornaio, tudo isso era política, tá? Por quê? Porque, claro, como aconteceu aqui no Brasil, chegou um momento em que as colônias disseram assim, olha, vamos parar, vamos lutar pra ter a nossa própria vida, vamos buscar a nossa própria identidade, certo? portanto, isso era o contexto histórico, cultural e social deste período colonial, tá? E essa obra do Thomas Paine, ela chama atenção pra isso, olha, muito bom a gente querer ser independente, muito bom a gente querer ter a nossa própria vida, nós termos os nossos próprios trabalhos, nós mantermos os impostos aqui, nós vendermos a nossa riqueza e ganhar dinheiro, então é muito bom a gente ser independente, mas vocês lembrem que não pode ser tudo só liberdade, não pode confundir liberdade com bagunça, com libertinagem, né? Que é o que diz o ditado, então a gente pode ser independente, mas a gente precisa ter um governante, a gente precisa ter regras, a gente precisa ter normas, a sociedade precisa viver dentro de certos limites, dentro de certas imposições de regulamento, não é pra ser igual a colônia, quer dizer, a corte explora, não, mas precisa ter as leis, os regulamentos, precisa ter alguém que dirija essa coisa, essa ação, certo? Então, vocês prestem atenção que eles começaram a partir daí a se encaminhar para formar um país federativo, né? Pra ser independente e criar uma federação onde cada colônia, cada país, Vamos dizer assim, cada território teria a sua própria vida, seria um território independente dos outros, tá? Embora isso venha trazer algumas guerras, algumas batalhas, mas no final isso vai prevalecer, tá? Então, nesse período colonial, gente, é só isso, foi só isso que aconteceu, tá? Então, haviam 13 colônias exploradas pela Inglaterra, colonizadas, né? E exploradas pela Inglaterra, que foram começando a se sentir incomodadas com essa exploração. E aí, alguns, alguns homens, algumas pessoas mais influentes nas colônias, começaram a alfinetar as pessoas. E aí, quando o Thomas Payne, o Thomas Payne era um desses homens, quando ele viu, quando ele sentiu esse movimento todo, o que ele buscou fazer? Buscou chamar atenção de todo mundo, tá? Não era discordando da independência, tá? Ou da vontade de ser independente. Por isso, senso comum. Mas, ele começou a chamar atenção para dizer, olha, presta atenção, a gente tem que ter bom senso. E o bom senso diz que nós precisamos ter leis, regulamentos, uma pessoa que conduza isso, um governante, para que tudo isso possa dar certo. E isso é a obra que vocês têm lá, chamada Common Sense. Entenderam? Alguma pergunta? Eu quero parar de gravar para o vídeo não ficar muito pesado, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, seria bom perguntar. Professor? Oi? A questão é que eu também não domino o inglês, então, para mim, fica meio difícil de saber realmente ler, né? Essa parte da literatura, saber realmente o que fazer. é por isso que vocês estão tendo as aulas, tá? Além disso, todas essas obras que nós vamos estudar e vamos apresentar em seminário, vocês têm em domínio público, então, vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar essas obras ou pelo menos uma sinopse dessas obras em português, tá? Então, o material que vocês vão receber, ele será sempre em inglês, mas vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar as obras ou as sinopses, tá? As análises das obras que vocês poderão utilizar para resolver as questões porque vai ser suficiente em português, tá? Uma outra coisa que vocês precisam fazer é formar os grupos, tá? E seria bom que vocês mesclassem esses grupos, com pessoas que tivessem um conhecimento maior de inglês, embora isso não vá ser um grande problema, tá? Porque durante os períodos em que vocês não terão seminários, nós vamos fazer as explicações em português, como eu estou fazendo agora, tá? Então, não se preocupem com isso. em português, Obrigado.